Olá pessoal, Marcos Irmão com vocês mais uma vez, pela penúltima vez para fazer uma conquista, nós vamos fazer agora a última viagem da conquista Power On, que era levar três disjuntores, um para But, outro para Glasgow e o terceiro para Havre, e o terceiro e o segundo poste, também passarei cidades, agora falta o poste de energia, vou mexer o último para fazer com vocês Ok, vamos lá para quem quiser assistir inteiro né, só vou procurar a live do dia 5 e a live número 3, é o primeiro que eu coloquei no número 3 Prepare-se para virar a esquerda Tem que vir aqui a rota E ai vai dar muito É muito bom Desfruta da viagem Biddy Ice Tiff Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Mantenha-se à direita. Mantenha-se à direita. Mantenha-se à direita. Mantenha-se à direita. Dois rítmicos aqui na coste, cada uma, e juntou. A CIDADE NO BRASIL 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 Siga em frente. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Continue à direita e depois continue em frente. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Continue à direita e depois continue em frente. Vire à esquerda. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Estamos a menos de 150 km para chegar no estímulo. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Prepare-se para virar a direita. Tchau. Tchau. Aqui, a direita. Aqui, termina o percurso. Então, vamos lá para terminar o vídeo, conquista alcançada, power on! Então, beleza, já volto com outro vídeo para mostrar a última conquista, beleza? Um abraço, valeu, falou e fui! Tchau! 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 Tchau!